A Eileen está aqui na minha conta tem 3 dias e enquanto isso eu estou aqui farmando meus exos para subir meu databank Estou aqui também fazendo as missões, os eventos e é isso, fazendo aí o progresso da minha conta E gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência desses 3 dias com a Eileen Obviamente esse aqui vai ser um vídeo mais de primeiras impressões Compartilhar com vocês o que eu achei dela nesse tempo que eu joguei aqui durante esses 3 dias Obviamente eu ainda não estou no endgame, não comecei a equipar ela, estou jogando no nível hard Ou seja, sem Ecos ainda 5 estrelas, só estou no auto-equipe Então a minha Eileen não é referência de poder ou não, mas todos os personagens meus estão com auto-equipe, tá certo? Mas só para mostrar aqui para vocês como que vai estar o desempenho dela no nível hard Porque se você já tem aí os Ecos 5 estrelas, possivelmente a sua estará com desempenho melhor do que o meu Então esses aqui são os atributos que eu estou utilizando, beleza? Os personagens, a Verina, cheguei a testar aqui com a Danji também Mas eu tirei aqui a Danji, não, a Danji tem, usei ela dessa vibe aqui Porque eu testei ela, como vocês viram no título, como DPS é principal e sub-DPS Eu também tenho de referência na minha outra conta com o G1 também e o Prota também que eu upei Então tem essas referências para analisar também ela comparado a outros personagens de Bunny Então nesse vídeo eu vou fazer esse bate-papo com vocês de experiência de player para player aqui Então sejam todos bem-vindos a mais do canal do Danji Então bora lá bater papo Primeiro gostaria de mostrar aqui ela então como uma sub-DPS Não, sub-DPS não, DPS principal Então o que eu vou fazer aqui para utilizar ela como DPS principal? Vou montar aqui a equipe primeiramente, né? Deixa eu montar essa equipe aqui que eu gostei de utilizar Tem essa daqui Dá para usar aqui a Yantin, beleza? E dá para usar aqui também a Danji Como sub-DPS Não, aqui ó, é a Verina Então essa aqui seria a minha build dela como uma sub-DPS Dá para usar outros buffers aqui Eu gostaria de utilizar no caso a Yantin, né? Porque a Yantin regeneraria também o poder de... Como é que se diz assim? O poder do supremo dela Iria dar mais regeneração Mas eu não tenho ela aqui no momento Inclusive eu vou comentar com vocês no final do vídeo Sugestões, né? De possíveis testes Que vocês podem utilizar aí na sua conta Para melhorar ainda mais a Yantin Caso você já tenha Caso você ainda está pesquisando sobre ela Ou apenas querendo conhecer um pouquinho mais sobre ela Então essa aí vai ser a vibe desse vídeo Então o primeiro desafio aqui Ela como DPS principal Então ela como DPS principal Eu gosto de fazer assim Temos aqui a nossa amiguinha Que é interessante você buffar Beleza? Ela quando dá a skill de saída Então ela literalmente aqui Ativou, ó Já chego Já ativo aqui o meu buff de dano E já ativo aqui o meu supremo Então ela ficaria muito voltada no supremo Tá certo? Essa aqui é uma das variações Que dá para você usar a Janshin Ou a Yang Yang Só que eu não curto muito a vibe da Janshin que ela é muito lenta A Yang Yang pelo menos ela é Tem mais DPS aqui também Outro detalhe é que você tem que marcar os inimigos, né? Marcar os inimigos aqui com o feco roxo Depois marcar eles aqui com o vermelho E aí, ó Você usa o seu dano Beleza? Aí ela fica causando dano Aí depois você vem aqui Dá uma curada Com a sua curandeira Volta Causa dano de novo Então vai causando bastante dano Essa aí é a vibe dela de DPS principal Porque quando ela volta aí para o campo também E se ativa os buffs da Tanto da minha curandeira aqui Quanto da Janshin Quando eu ativo A entrada da Da menina Ela vai vir bufada Eu com mais dano No caso aqui A Nossa Verina E se for o Janshin Eu vou bufar o meu Supremo Então é interessante Bufar o Supremo E na próxima vez Eu já vou voltar com o banco de Supremo aqui Então vamos lá, ó Já ativei aqui Já volto Já posso dar um escudo Se eu quiser usar nenhum DPS Só suporte Então já posso usar aqui A Janshin Beleza? Já coloco o escudo nela Então quando ela voltar Já vou ter aqui o buff do meu Supremo Eu errei, né? Que é para eu ativar aqui o O buff de dano aqui do meu Echo Então dessa Miss Play aí Vamos espalhar aqui os danos, né? Pronto, ativo aqui o meu ataque Já ativo aqui para ela dar o ataque fora de campo também Ativei aqui minha Verina Posso usar aqui o meu Supremo também se eu quiser Já ativo aqui a minha Escura, né? Da Verina Vamos lá Já volto aqui para o campo com dano aumentado E está ainda dando o meu dano contínuo, né? E já bufa aqui também o meu Echo Então ela fica literalmente isso Usando muita troca Porque qual que é o lance da troca dela? É que ela fica ativando esses danos contínuos dela, né? Então vou aqui, ó E estou batendo com outro personagem E estou causando meu dano Então é um tempo De eu causar um dano fora de campo Enquanto eu faço a recarga da minha Alt Skill Para ativar o buff dela Então essa aí é a vibe dela Mas de Sub DPS, tá certo? Quanto seriam as melhores opções de Sub DPS Que temos atualmente Da... Nossa E-Lin Então vamos lá Deixa eu ativar aqui o Supremo e acabar E farmar aqui Deixa eu dar aqui algumas sugestões para vocês De Sub DPS Que você poderá ter com a sua E-Lin Falando que ela em equipe De ser a DPS principal Hoje praticamente a gente pode utilizar ela Como DPS principal Principalmente quando tem vários inimigos Igual essas missões que temos vários inimigos Ela seria uma ótima opção Como DPS principal, tá certo? Os conteúdos do endgame Que tem vários inimigos também é interessante O problema dela é mais contra a boss Que o dano dela fica nerfado Então se você pretende ter A E-Lin como DPS principal Ela tem os estilos de gameplay Que ela vai se vingar mais Como uma DPS principal Contra um único boss É somente o boss Que eu vou mostrar agora A gameplay para vocês também Eu já não achei ela tão interessante E ela ficaria interessante Como uma Sub DPS Beleza? Mas como DPS principal Nesse estilo de build Obviamente você não vai usar Uma Verina e uma Janshin Que é meio desperdício Você vai usar uma das duas E algum outro personagem Que você pode potencializar Então tanto faz Se vai sair Janshin Ou a Verina Tá? E o foco é bufar A nossa inim Quem que são os buffs Mais interessantes Atualmente? Você pode ter aí No caso Que eu acho mais interessante É a Yan Yan Por que? Você saiu do campo E fica atacando O seu ataque carregado Os DOT né Dos raios Que caíram nos inimigos Nesse intervalo Você vai utilizar aí As suas melhores habilidades Da Yan Yan Pra ela sair de campo Voltar pra Ailin E aí vai regenerar Mais o Supremo dela Pra causar mais dano No caso aqui Depois você vai voltar Pra Verina Vai ativar um pouquinho De cura Vai ativar aí A Alt Skill aqui Da Verina Pra bufar O ataque dela Quando a Ailin chega Você bufa Com o seu Echo E depois você usa O seu Supremo Esse aí seria Uma rotação Que você poderia utilizar Como a Ailin De DPS principal Outras sugestões Não acho tão interessante Para uma build De 2 DPS Tem uma sinergia legal Aqui também Com o Yan Wu Ele tem um dano Mais voltado Para alvo único Também Que é uma deficiência Pra Ailin Então Ailin Ela ficaria literalmente Como os 2 DPS Você ficaria fazendo Vários troques Porque a Ailin Vai bufar Tanto o dano elétrico Do Yan Wu Como também Vai bufar O Supremo Quando ele estiver Disponível também Você pode usar Tanto a Janshin Quanto a Verina Nessa estratégia aqui Então Como DPS principal Essas são as melhores Sinergias Que eu encontrei Aqui pra vocês Utilizar Tem o Mortef Que eu não tenho aqui Nessa conta Que você poderia utilizar Também Porque Até que ela Causa um dano Razoável Porque o Mortef Pode usar O Supremo E vai reforçar O dano aqui Dela Quando ela estiver Em campo Então tem essa estratégia Do Mortef Também Mas não é aquela coisa Uau Então ela Como DPS principal Atualmente Não temos muitos personagens Que vai reforçar A estratégia dela Além do Sustence Que é a Verina E a Janshin Então você precisa Tá faltando ainda Uma segunda melhor Sinergia Aqui Tá certo Mas no A1 Temos sinergia legal Por fazer uma build Mais monoelétrico Se tiver buff De elétrica Também Dá pra favorecer O A1 Nessa vibe Porém Como uma sub DPS Eu achei ela Muito mais interessante A gente tem o Coucharo Que é excelente Aqui o Coucharo Com ela E também Teremos dois reforços Na 1.1 Também Então como DPS Principal Dá pra usar Outras Opções Aqui que eu vou citar Pra vocês Mas antes Eu gostaria De mostrar aqui Um pouquinho Da gameplay Dela Como Uma suporte E também Onde ela Vai ser mais fraca Que é contra Um boss solo Deixa eu mostrar Uma build Aqui com a Janshin Pra vocês Então como que seria Mais ou menos Aqui essa build Vou usar aqui Ela inicialmente Né Aí depois Deu Buff dela Vou ativar Aqui O seu supremo E aí eu marco O boss Ataque básico Ativei Aqui meu ataque Ativei A outra skill Ativa aqui E ativa o supremo O supremo Vai ter um reforço De dano Mas o supremo Do calcharo Não é aquela coisa De DPS Principal Tá Então tem esse lance Dele Mas ele vai ter Um aumento De dano De dano Isso aí Já é uma vantagem Para o calcharo Também Toca aqui Já ativo Aqui A minha cura Dou uma trocada Aqui para o calcharo Só para ele Dar aquela curada E quando eu bato Eu bato nesse boss Porque o calcharo Toma muito dano Enquanto isso Eu recarrego O meu supremo Já voltou Ali Aqui já tem Mais ou menos Deixa eu colocar Aqui para ela Então vamos lá Ativo aqui Novamente O meu eco Dou o ataque básico No boss Ativo aqui A minha ressonância Ativo o meu supremo Que já está ativado E a gente vê Quando eu ativar Minha troca aqui Já vou deixar Meu dano contínuo Beleza Já deixei meu dano Contínuo no boss Ah é Falta agora Isso ok E aí Continua esse ciclo Ativo aqui Muito dano Do meu calcharo Então ela de sub DPS Ficarei literalmente Nesta vibe aqui Para ela ficar lá E somente Você focar no aumento De dano No seu DPS Principal Aqui o combo Que a gente tem Com o calcharo Para quem pegou É muito melhor Porque o dano Do calcharo Principalmente Para a boss Vai ser mais interessante Que se você Não tiver lá Já voltei aqui de novo Não está precisando De PV Vamos lá Ativar aqui A minha cura A minha cura não O meu bônus de dano Ativei aqui As duas marcas No boss Ativei minha cura Ativei aqui No supremo Se não tiver o supremo Você só ativa aí O Mentes Para buffar Aqui o calcharo E talvez já seja Tempo suficiente Para ele recarregar Também Vamos fazer aqui O aumento De dano Recarregar um pouquinho Do supremo Dele Antes da troca E aí novamente Já troco Já ativo o Mentes Para ativar o meu supremo E ela fica assim Como sub DPS Mas ela até que parece Uma DPS principal Com uma sub DPS Está vendo Só que ela fica só Em campo Enquanto você Ativou A troca dela Ativei a troca de novo Pronto Voltei Só que ó Essa rotação minha Foi bem melhor Né Ai ó Pessoal meio dano ali Aí é foda Aqui a luta Tá demorando Obviamente Porque eu tô usando Personagens Jogando nível hard Né Aí acabou ali Porque eu não tô Com Vamos troca Aí ativei aqui A nossa mocinha Para ativar aquela cura Né Contra o boss Aqui Nunca eu precisasse Talvez é só Para garantir mesmo Vamos lá Causar um dano Nela aqui Também Um dano flopadaço Mas enfim É o que a gente tem Para hoje E aí já ativo Minha cura Aí fica um pouquinho Lento Né Com a DG Porque ela é lenta Né Mas aí ó Já ativei aqui Não tô com o buff Né Da minha Outra amiguinha Então Usa aqui o buff Do mente Pronto Aqui veio aqui O supremo Então fica assim Como ela Uma sub DPS Usando aqui a Janshin Mas obviamente A Verina Eu acho o mais Interessante Nesse aspecto Tá certo Vamos lá Derrotar aqui o boss Pronto Pegamos mais um eco Aqui E é isso Hoje Ela como uma Sub DPS O mais interessante É o Caucharo Né Porque Dá pra você usar Com outros personagens Como a gente tem aqui Também o Wanwu O que acontece Ele não tem aquele DPS Uau Devido que ele também É um personagem De 4 estrelas E todos os personagens De 4 estrelas Possivelmente Vão receber Power Creep Ou seja Vão receber uma versão Aprimorada De algum personagem De 5 estrelas Então o Wanwu Ele é um personagem Que dá pra jogar Mas o DPS dele Não é aquela coisa Uau Isso acaba que Parece que você Tá utilizando 2 DPS Você fica fazendo Aquelas trocas E sempre mantém Um dano alto Nessa estratégia Também Ou utilizando A Yan Yan Como eu disse pra vocês Que a Yan Yan Tem essa sinergia De você ter aí A possibilidade De usar aí A regeneração Da E-Lin Mas aí vai aparecer Que é 2 DPS Então como uma Sub DPS Hoje Eu só usaria ela Com o Caucharo Porém Na versão 1.1 Eu já dei aqui Os vídeos de spoilers Pra vocês Do kit skill Das duas E elas tem um dano Até ok Ali não é voltada Para o Supremo O kit dela é bem variado Aí Em questão de dano Mas dá pra substituir Aqui o Caucharo Pela nossa Shangli E também pela nossa Jin Si Então na partida 1.1 Quem tiver a oportunidade De pegar Essas duas personagens Também Vai ser excelente Combo Porque dá pra usar A estratégia De utilizar o Supremo E o Supremo Delas Causa mais dano Que o Supremo Do Caucharo Porque o Caucharo Ele só ativa Um daninho Lá na hora Que ele se transforma Mas depois Todo o dano dele É praticamente De ataque básico Porém ele recebe O benefício Do bônus Que ela dá De dano elétrico Na hora Que ele está Lá com o seu Supremo Mas a partir Da 1.1 Você terá Mais opções Para ela se tornar Uma sub DPS Ou 2 DPS Como você tiver Interesse Na partida 1.1 Então tem uma Sinergia Bem legal E gostei demais Ela não tem Sinergia Com o Jin An Porque o Jin An Não é elétrico E o dano dele Também Quando ele Está com sua Forma dos Gargões É considerado Ataque carregado Então não é Dano de Supremo Então não combina Com o Jin An Mas ela vai combinar Com os dois Banners da 1.1 Por eu já ter O Coucharo Eu gosto muito mais De utilizar ela Com o Coucharo É uma das melhores Equipes Essa aqui Esse trio Para mim É a melhor equipe Que temos Atualmente Da Inin E poderá mudar Também para Os personagens Da 1.1 Jissi E Shangli Também Para reforçar As melhores Equipes Para a Inin Tá certo Agora como DPS Principal Ela dá para utilizar Só que esse vai voltar Muito para dois personagens DPS O que eu poderia dizer Para vocês Aqui ela também Mais como uma suporte É você usar mais Regeneração de energia E tal Para ativar talvez mais O Supremo E já sair de campo Mas eu não gostei Dessa vibe Porque ela causa dano Fora de campo Então ela entra em campo Você ativa lá O ataque carregado dela Para ela Ativar nos triângulos E aí ela sai de campo Então eu achei ela Muito mais interessante Tanto como sub DPS Como DPS principal Ela voltada para dano Não achei Viável Ou interessante Analisando assim O que eu consegui testar Com ela Ela utilizar mais Supremo E perder o dano Do choque dela Tá certo Então Tem essa opção A menos que você Pega um Eka aí De Supremo Muito mais da hora Eu achei mais interessante Ela ser muito Voltar para o DPS Ela chegou em campo Tem vários inimigos Sai marcando todos os inimigos Por exemplo E aí ela ativa O seu ataque carregado Sai saindo choque Em todo mundo E aí você troca De personagem Que aquele dano Ela fora de campo Ainda vai causar Um dano legal aí Enquanto seu DPS principal Tiver causou dano Ou quando seu suporte Tiverá para curar Sua equipe Ou até mesmo Seu suporte Ela vai causar dano Fora de campo Isso eu achei muito legal E se você coloca Como DPS principal Que é tipo assim Alvo único Igual a Kau-Chara Igual a Ian Wu Por exemplo Ela vai facilitar Com que você elimine Os mobzinhos Mais fracos Mais rapidamente Também Por ela estar Fora de campo E ainda causar dano E ela está Sendo inclinada Para DPS Ela vai causar Um dano satisfatório Fora de campo Para o seu DPS principal Causando dano aleatório Ali nos inimigos Mais fracos Elimina eles Mais rapidamente Para ficar somente O boss E você focar Somente no boss Beleza? Então essa aí Foram as minhas primeiras Impressões da Aileen Comenta aí Como que está As suas impressões da Aileen Você chegou a pegar ela Ou não Você está curtindo ou não Obviamente Por ela ser um personagem Novo Exclusivo Aqui De banner E os personagens limitados São acima da média Igual é o Jun'an Vamos ver como que vai ficar Isso aí Para as próximas atualizações Mas pelo que a gente Já tem na 1.1 Ela ainda Como o Jun'an Vai ficar bem relevante Para o meta Ainda mais Que a gente Não tem aqueles personagens OP Para dar ataques Em vários alvos Então o Jun'an Tem essa exclusividade E a Aileen também Está trazendo essa exclusividade Mas voltada Como uma sub-DPS E o Jun'an Como um DPS principal De qualquer forma Comenta aí Como que está a sua experiência A minha está muito positiva Mas obviamente Como é os primeiros personagens A nosso Nós não temos Um bom parâmetro Para avaliar Se ela é OP Ou não Quando tiver daqui 10 personagens A gente vai saber Se a Aileen Vai ficar OP Ou não Mas atualmente no game Por não ter muita concorrência Com certeza Ela é uma excelente personagem Mas é isso Essa aí É as minhas primeiras impressões Da Aileen Quando eu tiver Ela no level 80 Já com os equipamentos Pelo menos 5 estrelas Aí eu trago uma análise Mais completinha E falo totalmente Do kit dela Possivelmente um vídeo longo De mais de meia hora Só falando sobre ela Até o próximo vídeo Valeu e fui